Estamos aí na nossa segunda-feira de ciências da Escola Escrevendo o Futuro. Viemos trabalhando em longas datas sobre os temas dentro de sala de aula com as professoras e os alunos e também com o apoio grandioso dos pais, porque não tem como a gente trabalhar sozinho se não tiver essa parceria dos pais, que também estiveram aí presentes, ajudando nós em maquetes, em estudar até mesmo com os alunos para estar aqui fazendo esse momento. E eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente e segundo os profissionais que estão aí inteiramente dedicados há dias, na verdade há meses, para ter esse conhecimento a mais das crianças, porque é um tema que se abrange mais, querendo ou não, com as experiências, com os trabalhos manuais. Isso fica gravado dentro da cabecinha deles. Então é para isso justamente que nós estamos aqui e até mesmo também para lisonjear o trabalho das professoras também, que são elas que são merecedoras e têm esse mérito aí de estar aí nesse contexto todo. Se não for por causa delas também, nós não estaríamos aí fazendo esse grandioso trabalho. Bom, é importante a gente falar que a feira é aberta para toda a população agora no período da tarde. Como que vai funcionar? Sim, sim, nós abrimos sim a toda a população, né, para que possa estar aí nos visitando, visitando aí a cada um das salas, né, e conhecendo a cada experimento. Quero deixar aqui o convite, que começa agora no período vespertino, a uma hora da tarde e se estende até às 15h30. Conto com você, para que você possa estar aí fazendo uma visita para nós. Será de suma importância.